Bom, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que eu já falei do Jorge Cajuru aqui, até mesmo citando que foi o primeiro livro que eu li na vida, de verdade, foi o livro que ele escreveu. O nome do livro é Condenado a Falar, é um livro muito bom, onde ele toca o pau em todo mundo que tem pra tocar, então é bem o tipo de pessoa que eu gosto, que fala a verdade sem ter medo. E o Cajuru sempre foi assim, quem acompanha ele desde o tempo do futebol sabe como é que ele é. E fazia algum tempo que eu não estava acompanhando ele, e agora eu tive a feliz surpresa, fiquei muito feliz de saber que ele foi eleito lá em Goiânia, vereador, eu não sabia, eu sabia que ele estava concorrendo, mas com o decorrer das eleições ali no final do ano passado, eu fiquei mais acompanhando aqui da minha cidade do que dos outros lugares e acabei esquecendo. E ele foi o candidato com mais votos, segundo algumas matérias, dizem que ele teve mais votos nos últimos 20 anos, mas segundo o site do próprio Cajurutis, que ele foi o vereador mais eleito de toda a história. Então vocês podem ver aí pela tabela que ele teve mais de 37 mil votos, é muito voto para um cargo de vereador, e em segundo lugar vocês podem ver que teve mais ou menos 9 mil votos, então a diferença é absurda, ele ganhou ali de forma fácil, então não é à toa que ele foi eleito, porque muita gente gosta dele. Eu vou deixar na descrição do vídeo a página do Twitter dele, do canal aqui no YouTube e também do Facebook. Por que eu vou deixar? Primeiro, para a gente acompanhar, quem quiser acompanhar ele, eu acho muito importante. E ele faz vídeos diários falando sobre o que está acontecendo lá na câmera. E ele é um cara que já está causando muitos problemas lá, não faz nem um mês, dois, que ele está no mandato, e ele já causou muitos problemas, inclusive, se eu não postei ainda, eu vou postar aqui, ele fez um vídeo, o primeiro pronunciamento dele lá na Câmara de Vereadores, ele inclusive citou aquele bicheiro, o bicheiro Carlinhos Cachoeira, que é um baita de um bandido aí, que é amigo de muitos políticos. Então o cara, no primeiro discurso dele, na primeira palavra que ele teve lá, nos primeiros minutos, ele já tocou o pau nos caras lá e falou no Carlinhos Cachoeira, então ele, com certeza, ele vai causar muitos problemas lá. Inclusive, ele também já liberou, se eu não me engano, os veículos que ele tinha direito, e um monte de coisa assim, então ele está fazendo bastante coisa legal lá. As páginas dele eu vou deixar aí na descrição, peço que todos acompanhem, eu acho muito importante, o pessoal que é de Goiás aí, principalmente, de Goiânia. E é isso aí, gente, fiquei muito feliz de saber que ele está aí na política, é um nome a somar, porque é um cara que ele não tem rabo preso por ninguém. Então é como se fosse eu lá, por exemplo, eleito a vereador, sem rabo preso por ninguém. E vamos acompanhar aí o trabalho do Cajuru. Se ele estiver assistindo, eu mando um abraço e eu desejo vida longa ao Cajuru, como eu já desejei, já mandei mensagens para ele, que eu, esse tipo de gente, eu desejo que viva muito e muito tempo. Então é isso aí, gente. Quero que vocês compartilhem também esse vídeo, deixem um joinha aí para dizer que gostaram, comentem e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho